Agora nós estamos saindo e a Júlia e a Vitória vão passar ali na terceira ponte, ó. A mamãe vai gravar algumas tomadas e vai gravar o rosto das meninas começando. A Júlia, como sempre, fazendo cara de lua, né Júlia? E a Vitória... Ei, Vitória! Preparado pra passar na ponte, Júlia? Todo mundo vai ver a Júlia fazendo cara de lua, olha só, né? Agora nós estamos subindo na terceira ponte, daqui a pouquinho. Indo em direção ao Shopping Vila Velha. Saímos agora do Shopping Vitória. Minhas meninas estão aqui, ó. Tiramos o dia de passeio. Né, Júlia, né, Vivi? Ganharam até bexiga lá da lojinha. Comeram bastante comidinha. O laço, esse laço foi a vovó que deu. Que legal! Acessar agora a terceira ponte, pegando a alça de acesso. Passando aqui... Quem sabia que o nome da ponte era isso aqui, ó. A ponte da Semendonça. Nem sabia. Subindo aqui. Nós vamos pegar aqui a... A construção, né, Júlia e Vitória? Vocês nunca passaram por aqui, minhas filhas, ó. Queridas, ó. A terceira ponte, ó. Ali Júlia, ali Vitória, ó. Nós estamos passando em cima do mar daqui a pouquinho, Vitória, olha. Nós estamos em cima da água. Sim, quase em cima da água. Mais um pouquinho só, mas em cima da água, hein. Menos que a gente está em cima da água, Júlia, ó. Olha lá que maneiro, Totória, ó. Tá vendo, Totória? Tá vendo, Júlia? Do outro lado, ó. Olha lá a ponte, filho. Tá vendo, neném? Legal, né, ó. Porto de Vitória, Bahia de Vitória. Estamos em cima da ponte, ó. A ponte está sofrendo uma... Reforma. Uma reforma. Alargando e colocando uma... Ciclovia nas laterais. É a primeira vez que vocês passam daqui fora da barriguinha. Fora da barriguinha. Tá? Já passou na barriguinha. Então, agora precisamos ver, né, passando a atenção que aqui é meio... Que nem coisa, né, isso aqui é meio tendência. Ali está o ponto turístico do Espírito Santo, o momento da Penha. Gostando, daqui a pouco nós vamos lá embaixo. Olha, na Vitória. A Júlia está na cola da mamãe, só aproximando, né, Vitória, Júlia? Meninas, ansiosa para entrar. Vitória, olha lá. Ansiosa para entrar. Coloca o braceletezinho lá, vai. Pronto, na Júlia. Foi, agora Totória. Totória, você, minha florzinha. Pronto, olha aí. A Júlia já foi para cima de bolinha, olha. Boinha. Boinha. Foi com tudo. Olha aí, até a mamãe. Pode sim. Pode, minha filha. Bola, bolas, 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 bolas. Pode sim, minha filha. Vamos lá. Olha a Tarninha pulando, olha. Pui, apuia, as vezes que ele pula, puia, puia. Vamos ver, vai lá. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula. Pula, 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 pula. Vem cá. Olha lá. Oi, 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 oi. Mas os meninos, ó. Pai, pai. Pode subir, papai tá aqui perto de você Pode ir, vai lá Aê, aê Aê, aê Muito bom, Julia Muito bom, minha filha Aê, aê Vai, papai Papai te pega você, pode ir, vai Papai tá te pegando você, pode ir Quer descer com papai agora ou quer descer sozinha? Descer sozinha com papai ou só você? Ah, pintando, vai lá pintar um pouquinho Vai, Vitória Aqui, filho, ó Vem cá Aqui pintar, vem filha É um gatinho É um gatinho, minha filha, olha o neném Aqui, vem pintar, ó, tem lá Vitória, ó, ó, Vitória Agora não pode, né Vitória, como tá aí, minha filha? Uau, uau Porco, não pode, né? Obrigado.